Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Mariusha Mesquita. E hoje eu vim falar para vocês, né? Vim mostrar as minhas comprinhas de acessórios na Shein. E antes a gente pensava assim, que cinto era um acessório só para segurar calça, short, salga, enfim. Mas hoje a gente pode perceber que o cinto dá aquele tchan no look. Quando você olha um cinto bonito, um look com cinto, você vê que ele foi exatamente pensado. Quando você quer jogar um ponto ali de cor no seu look, fica super bonito, super elegante, charmoso. Você vê que é um look pensado. Não é só aquele cinto que seria para segurar a roupa, a calça, a saia. E hoje a gente vê que o cinto traz aquele que a mais no seu look. Aquela cara que o look foi mais pensado. Um cinto combinado com um sapato, um cinto que traz um detalhe dourado com os acessórios dourados. Ou aquela brincadeira com a fivela dourada e o resto prateado. A gente pode brincar e mostrar também a nossa personalidade através do cinto. Tem aqueles cintos mais fininhos que traz a elegância. Os cintos mais largos que traz aquele ponto focal ali para o seu look. O cinto que fica mais neutro. Então tem vários tipos de cinto e as várias formas de mostrar o que você quer que seja o ponto focal no seu look. Eu vou mostrar aqui, assim, depois que eu percebi isso, eu comecei a analisar que o cinto faz muita diferença no nosso look. Tanto quando a gente quer botar aquele ponto de cor ou aquele charme que traz aquela elegância. Não que o ponto de cor também não traga elegância. Tem looks lindos com cinto de cor, né? Colorido. Tanto vermelho, verde. Eu vou botar aqui algumas fotos para vocês poderem analisar o quanto fica bonito, charmoso, né? E aí eu olhei nos meus cintos e vi que eu estou precisando de cintos, de vários cintos. Porque faz a diferença no look. Não é um valor, assim, muito barato, né? Se a gente for pensar num cinto de couro, tem alguns. Mas eu acho que vale muito a pena a gente investir. A princípio eu investi nos cintos da Shein, né? Que eu gostei bastante. Mas primeiro eu vou mostrar essa pirainha, essa pregadeira. Não sei como é que vocês falam. Que eu achei muito linda. E eu achei que vale super a pena. Eu paguei, se eu não me engano, acho que foi R$5,90. Então eu quero comprar mais dela. Ela fica super bonita no cabelo. E se eu fosse pagar, assim, numa loja, eu pagaria no mínimo uns R$12 aqui. Que foi perto de casa, próximo. Nessas lojas que eu costumo comprar esses tipos de prendedores. Então eu paguei R$5 e pouco e valeu super a pena. Eu vou comprar outras também. Tem dourada, tem prateada, tem preta. Aquele ródio também, né? Ródio, acho que é assim. E eu achei muito bom e vale super a pena. Um dourado é super bonito. Não é aquele dourado, assim, amarelão. É um dourado mais bonito, elegante. O primeiro cinto que eu achei muito bonito. Que eu acho que vale super a pena. É um cinto clássico, tá? Esse cinto aqui. A fivela é muito bonita. É uma fivela neutra. E quando a gente está usando também sandália nude. Ou um look mais neutro também. Pede também um cinto neutro. Não que você não possa usar um preto, um colorido. Mas quando a gente quer ficar um pouquinho mais discreta, mais elegante. Eu acho que esse cinto vale super a pena. E o cor de bege, nude, areia. Aí depende da tonalidade aí que vocês estão vendo. Mas esse aqui é um bege muito bonito. Combina com uma bolsa que eu tenho. Então, eu achei ele muito bonito. Acho que vale super a pena. Não é aquele douradão. É um dourado mais discreto. Então, eu gostei dele. Acho que vale super a pena. Mas ele não é de couro, né, gente? Então, quando a gente compra num cinto de couro. A gente vai saber que a durabilidade é pra sempre. Praticamente, né? Eu tenho bolsas de couro anos. E a gente vê que esse aqui não é um couro, né? É um... Será? Parece um meio... Um couro fake. Aquele couro mais baratinho, né, gente? Mas, a princípio, é o que temos pra hoje. Futuramente, estarei investindo em cintos. Porque cinto também varia. Tem a partir de 100 reais, né? Um cinto couro bom. Então... Mas, no momento, não posso investir em cintos caros, né? Então, vou... É por isso que eu escolhi os da Shein. E eu gostei muito dos feedbacks que eu li lá. Então, esse eu acho que vale super a pena. Eu usei ele uma vez, mas eu dei uma apertadinha e ele já deu uma amassadinha aqui. Mas, eu acho que vale a pena. Se eu não me... Eu vou deixar o preço aqui, porque eu não lembro exatamente. Eu acho que ele foi 30 e pouco. Foi super baratinho. Outro cinto que eu achei, assim, muito bonito. Eu tenho já cinto preto. Mas, eu queria com uma fivela discreta. E eu achei, assim, essa fivela super bonita e discreto o dourado dele, né? Então, ele é um super clássico, básico, neutro, né? Então, é um dourado bem discreto. Não aquele douradão. Eu tenho um grosso douradão, assim, que quando eu quero dar... Ele é preto. Quando eu quero dar um tchan, assim, eu coloco aquela fivela pra jogo e dá, assim, pá! Aquele destaque no look que eu gosto. E aí, nos dias que eu quero ficar mais neutra, mais, assim, menos chamativo, dá um charme. Mas, não é o ponto focal, ali, do look, né? E ele também, que eu gostei também dele. Ele tem esse acabamento, assim, no final. E eu achei ele super bonito. Eu acho que ele valeu super a pena. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu achei ele muito bonito, ó. Olha que charme ele. Achei ele super bonito. Super vale a pena. E aí, eu queria também um preto, porque eu acho que o beige, preto, caramelo, eles são super clássicos, né? E aí, eu escolhi esse aqui também. Mas esse não tem o acabamento. Eu queria comprar, na verdade, até um prateado desse. Mas eu queria comprar um diferente. E esse aqui é um mais fininho. Só que ele não tem esse acabamento. E ele é tipo croco. Eu gosto também de dar uma texturizada também no cinto. Eu acho que fica bonito, fica super diferente. Ele é super basiquinho, esse aqui também. Eu gostei dele, achei ele muito bonito. E segura bem também. Tem vários. Ele vem com um negocinho de furar, se não tiver o seu tamanho. Então, é como se fosse um preguinho. E aí, você consegue fazer mais furos nele. Mas eu gostei bastante. Eu achei ele super bonito também. Super básico, né, gente? Eu acho que esses cintos aqui, ó. Super básico. Esse aqui é liso. Eu acho que se fosse croco assim, também seria bem bonito esse aqui. E esse aqui também. Eu achei que se ele fosse com material assim, ele parece um plásticozinho meio duro. Então, eu gostei dele, mas eu não gostei que ele não fosse assim, de corinho, né? Aquele couro fake. Ele parece mais um plásticozinho. Mas eu acho que vale a pena aí pra iniciar aí os meus cintos. Eu quero comprar um caramelo. Mas aí eu já vou, já direto, pra um de couro. Que eu acho que a durabilidade, né? É muito boa. Então, eu vou investir mais em cintos, assim, de couro pra eu ter por um bom tempo. Porque é tão ruim quando a gente investe, assim, né? Num produto, gosta tanto e de repente ele começa a esfarelar, a despedaçar. E aí eu fico, assim, em pé da vida. Porque aí já fica feio e a gente tem que jogar fora. Mas no momento eu não posso, né? Gastar um valor, assim, mais altinho num cinto. Então, eu resolvi comprar esses aqui, que vão servir durante um bom tempo. E aí, aos pouquinhos, eu vou investindo em cintos diferentes, coloridos, né? Os básicos de couro. Eu acho que vale super a pena. Então, a princípio, eu gostei. Recomendo pra vocês. Mas a gente sabe que ele não é de couro. Então, não vai durar um bom tempo. Não vai durar muito tempo, né? Vamos ver quanto tempo aí vai durar. Mas eu recomendo, sim. Você sabe que não vai ter a longo prazo esse cinto. Vai ter que repor aí. Não sei a quantidade de vezes que você vai usar. Se ele vai segurar. Mas a princípio aqui, eu tô gostando bastante. E eu recomendo pra vocês. Se vocês quiserem comprar o cinto na Shein. Vou deixar todos os cintos aqui. Esses três. Eu só comprei três, né? Porque eu queria testar. Eu nunca comprei nenhum cinto na Shein. Então, eu queria testar. Eu gostei. Talvez eu compre um prateado igual a esse aqui. Que eu achei ele muito bonito. Esse detalhe da fivela. Eu achei ele muito bonito. Discreto e elegante. Então, vou ver aí. E é isso, gente. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Já deixa aquele like pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas. E se inscreve no canal. Se você não for inscrito. A gente tem vídeo aqui toda quarta-feira. 10h15. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.